Olá! Finalmente estou de volta aqui ao canal do YouTube. Já passava uns longos meses desde que eu cá vim pela última vez, creio que pela altura do Halloween, mas a verdade é que não podia ser consistente com as minhas publicações e então decidi mesmo parar e quando pudesse voltar, voltava por completo, que é o que está a acontecer agora. Os vídeos agora vão começar a ser lançados todos os sábados às 10 da manhã e excepcionalmente poderá sair à quarta-feira. Se houver, por acaso, mais alguma coisa que eu tenha que fazer review, às quartas-feiras também sai todas as semanas um post no meu blog que pode ter ou não a ver com a beleza, pode ter a ver com viagens, pode ter a ver com o que bem me apeteceria e eu achar que é interessante partilhar com vocês algumas reviews de alguns produtos pormenorizadas, já não de lá estar. Portanto, não se esqueçam também de seguir o meu blog e principalmente o meu Instagram. Porque eu lamento sempre quando sai, quer no YouTube, quer no blog. Portanto, sigam o meu Instagram, está aqui em baixo. A verdade é que eu já tinha muitas saudades de vir aqui fazer vídeos, mas não podia. Portanto, agora que estou de volta, venho, espero eu em força e vamos começar com um vídeo que para mim está a ser um sacrilégio ter há tanto tempo em casa e não me ter aberto porque eu queria fazer este vídeo com vocês e ver completamente a minha reação e as minhas primeiras reações quando experimentar, se não experimentar e depois vir aqui falar dele. Não, queria experimentar pela primeira vez aqui para vocês. Não sei se houve muitas youtubers ou não portugueses a fazer esta review. Sinceramente, desliguei completamente, quer de YouTube, Instagram. Desliguei mesmo tudo e agora é que estou a voltar e a tentar meter uma par das últimas novidades que saíram. Portanto, esta foi aquela que eu acompanhei mais porque é da Tati. E sim, é a Blendiful da Tati. Vou aqui abrir com vocês, experimentar. Vou-vos dar a minha opinião. Vamos ver as texturas. Estou muito curiosa porque toda a gente fala muito bem dela. Também já ouvi pessoas que falem menos bem, mas eu como tenho muitas imperfeições e essas coisas todas, às vezes a pele não é perfeita. Às vezes não, a minha pele nunca é perfeita. Portanto, quero ver como é que isso funciona sem ter uma pele de porcelana, como se costuma dizer. Simplesmente têm estas borbulhas assim, que às vezes à volta delas há pele seca, porque é da borbulha, não é? Mas pronto, estas aqui estão mais saídas. Estas são mais... São marcas. Mas vamos ver como é que isto corre. Vamos começar então por abrir a embalagenzinha. Aqui diz que tem uma Blendiful e uma Baby Blendiful. Portanto, é a grande e a pequenina. Vocês quase certezas já ouviram falar. Aqui diz no harsh lines e a assinatura da Tati. E diz aqui que pode-se lavar na máquina, numa bolsinha onde se mete os tênis da nossa roupa delicada e meter na máquina. Ou então, para lavar à mão, ensupá-la em água morna e lavá-la até a suja sair e depois secar. Vamos então abrir agora aqui a nossa Blendiful. Aqui é a pequenina, que ela diz que é mais firme e que serve para meter o iluminador e para durante o dia quando nós temos luminosidade na pele, devido aos nossos óleos da pele e transpiração, podemos sempre passar. Ela é bastante suave e sim, é firmazinha, mas é super dobrável, como vocês podem ver. Não tem qualquer tipo de esforço e podem dobrá-la sem ser pelo coraçãozinho, em várias maneiras e ela dobra perfeitamente. Não tem nenhum cheiro estranho. Tem cheiro a novo, portanto, às vezes quando as coisas saem das embalagens vem assim com cheiro um bocado estranho. Vamos então agora ver a grande. E está aqui a Blendiful grande, que, claro, em termos de firmeza, não tem nada a ver com a pequenina. Esta realmente é muito mais firme e quando nós temos esta na mão é mais fácil de nós percebermos. Podem ver também que ela se dobra como vocês bem entenderem. Ela dobra de um lado, dobra do outro, dobra em quatro e se for preciso ainda dobra mais. Ela volta à forma normal e está, parece-me, perfeita. Ela é sensivelmente do tamanho da minha bochecha, como vocês podem ver. E encaixa-se perfeitamente na mão. É super prática. Não parece estranho à mão, quero dizer. Aqui parece-me também dobrar super bem. Mas já vamos ver isso tudo. Eu vou aplicar a maquiagem com todos os produtos que eu conheço bem e que sei que resultam na minha pele. Eu vou utilizar aqui o Profilter da Fenty Beauty. Realmente é super suave. E a vantagem de aplicar um primer ou um creme ou a base com um utensílio é que as nossas mãos têm sempre óleo. Portanto, para mim que tenho a pele oleosa evita meter mais óleo na minha pele. Vamos passar então para a base. Vou utilizar esta aqui da Lancome, a Tente Idol Ultra Wear 24 horas. E esta é na cor 10. Eu gosto bastante desta base, só que tem um cheiro a perfume super intenso. Eu gostava que eles reduzissem só esse para o menor um bocadinho, mas de resto a base fica muito bem e assenta bastante bem na pele. Portanto, eu vou experimentar com esta, que já é uma base, por assim dizer, já é de alta cobertura, mas nota-se sempre algumas vermelhidões que eu tenho na minha pele e, portanto, quero ver a diferença com a Blendiful. Portanto, vamos lá tentar. Vou passar aqui. Super fácil de aplicar. É mesmo super fácil de aplicar. Vejam a rapidez com que eu apliquei a minha bochecha inteira. Em questão a não absorver tanta base, é verdade. Olhem o que é que absorveu só. Só absorveu isto. Nota-se sim ainda algumas vermelhidõezinhas, mas sim muito menos do que se eu aplicasse com a Beauty Blender. Mas eu vou-vos mostrar a aplicação com a Beauty Blender. Tenho aqui. E vou aplicar aqui um bocadinho nesta parte, também tem vermelhos, para vocês verem a diferença também. Eu com a Beauty Blender sei que se eu fizer já aqui na minha mão, assim, ela vai absorver mais. Portanto, eu vou passar na minha pele e depois sim espalhar com a Beauty Blender. Qualquer das maneiras, eu vou fazer também a outra maneira com a esponja, para ver se fica menos ainda absorver. Portanto, vamos lá. Já apliquei então com a Beauty Blender. Vocês podem ver que tanto um como a outra deixam algumas transparências. O que eu noto é que esta parece uma camada mais preenchida do que com a Beauty Blender, que parece assim uma mais natural. E isso pode ser bom para quem goste de maquilhagem assim mais leve. Portanto, ela faz um bom trabalho também com a Beauty Blender. Como vocês podem ver, é de um lado como o do outro. A Beauty Blender acaba por absorver um bocadinho mais produto do que a Blendiful, mas tive que meter mais um bocadinho do que meti com a Blendiful. Vou agora aplicar então primeiro na minha pele e agora sim passar com a Blendiful, que é para ver se reage da mesma maneira que regiu a Beauty Blender, porque eu primeiro com a Blendiful apliquei diretamente a esponja na mão e apliquei na cara e com a Beauty Blender meti primeiro no rosto da base, que é como eu costumo fazer diariamente, mas eu queria ver e sei que a Beauty Blender ao contrário não fica nada de jeito, eu pelo menos não gosto. Vamos lá então. Uma coisa que eu estou a reparar é que eu na zona do nariz tenho sempre dificuldade em aplicar base, porque fica sempre a marca da esponja, nunca fica uniforme e realmente é a minha grande dificuldade de aplicar na zona do nariz. Mas eu vou vos ampliar para vocês verem que não há nada de imperfeição que eu tivesse aplicado aqui no nariz. Eu vou ampliar. Vocês conseguem perceber? Não há nada aqui no nariz que esteja assim com linhas. Estão a ver? Não há linha nenhuma. Eu sei que houve várias queixas de pessoas que disseram que ficavam com as linhas. Esta é a parte da Beauty Blender, que ficavam com as linhas da Blendiful. Vocês podem ver que ela não absorveu absolutamente quase nada. Eu não tenho linhas absolutamente nenhumas e a minha pele é uma pele complicada. Desculpem estar a olhar para ali, mas é para eu estar a ver também. Não consigo ver. Não tenho... O meu nariz está impecável. Eu depois vou aplicar o pó e já vou ver como é que fica realmente depois do pó aplicado. Mas por agora, testa. Não há nada que eu veja que está com alguma falha de espalhar, nem nada. Simplesmente estou a adorar até agora. Portanto, eu vou aplicar a segunda camada e volto já para verem como é que ficou com a segunda camada de base. Já apliquei a segunda camada de base na minha pele. Ela realmente fez aqui umas linhas aqui com os pelinhos, não é? Fiz aqui umas linhasinhas quando estava aqui a espalhar na zona dos olhos. Tanto em baixo como em cima. Mas o truque é depois virem e com pancadinhas assim eles saem perfeitamente e não têm que fazer esforço nenhum. Nem força. É só mesmo passar assim suavemente por cima que essas linhasinhas saem. A mim só me fez aqui na zona mesmo dos olhos. Portanto, no resto da cara não tive qualquer problema. Nem no nariz. Costuma ser a minha zona mais problemática em questão a espalhar base e ficar como deve ser e ao longo do dia também. Mas ficou ótimo. Não tive nenhum problema. Mas também se redutou aqui com estas pancadinhas na zona dos olhos se ficarem com algumas marquinhas aqui dos pelinhos façam só assim. Estão a ver? É que eu estou a passar por cima e a base não sai há certas esponjas em que nós passamos e que a base começa a mover por baixo e sai de sítios e vai para outros sítios que nós não queremos e fica acumulada. Não está a acontecer nada disso com esta esponja. Vamos então continuar para o corretor de olheiras. Eu vou utilizar este aqui que eu tenho a nada a adorar que vocês já tinham vindo aqui falar sobre ele que é o da X1 o corretor full coverage ou seja, alta cobertura. Basta mesmo só um bocadinho e acho que isto até já foi demais e aplicar aqui na zona das olheiras. Estão a ver? Aqui na zona dos olhos ela fica um bocadinho aqui não sei se vocês conseguem perceber com umas risquinhas mas eu venho e faço isto e fica perfeito. É só mesmo aqui nesta zona dos olhos no resto da cara não me aconteceu nada disso. Se é pela peça mais fininha. Vamos passar então para o contorno em creme eu vou utilizar este aqui da Stila eu já o utilizei aqui anteriormente no canal vou utilizar então aqui esta cor mais escura para o contorno. Ela está a bater super bem vejam lá há aqui um degradê ou seja fica perfeito isso está perfeito não se nota nenhuma linha mas para espalhar este contorno em creme é melhor em batidinhas do que propriamente espalhar quer dizer é uma mistura eu acho que eu estou a fazer uma mistura é tipo nem é batidinhas nem é arrastar é as duas coisas ao mesmo tempo estão a ver? é um movimento assim misto mas assim fica perfeito vou fazer então aqui no resto da cara para ver como é que fica não há linha nenhuma que se note onde acaba e comece muito muito bom e dá para com o resto que está na esponja vir aqui acima e esbater e dar assim um ar mais moreno mais enquadrado com o resto neste caso que eu estou muito clarinha reparem como eu estou literalmente esfregar a esponja na minha cara e a base que está por baixo não sai ela não levanta absolutamente nada do que já foi colocado anteriormente até agora está tudo a correr maravilhosamente estou a adorar a minha pele está super bem espalhado tudo muito uniforme como eu gosto e às vezes um bocadinho difícil devido às imperfeições que eu tenho vamos agora então aplicar o pó translúcido esta parte aqui é como eu costumo aplicar e adoro principalmente aqui nesta zona aqui do nariz já está o pó todo aplicado como podem ver tudo a correr como deve ser mas dá super jeito aplicar assim o pó eu adoro aplicar assim o pó porque ele fica logo no lugar e meto onde eu quero porque eu sinto-se que se fizer com o pincel como eu fazia antigamente que o pó dispersava muito e assim eu consigo concentrá-lo e metê-lo diretamente na minha pele se é que me faça entender o que eu gosto de fazer agora a seguir aplicar é aplicar o spray fixador esperar um minutinho e depois com a mesma esponja neste caso que a Blendiful fazer assim e estamos a colocar diretamente o produto junto com o pó que acabámos de aplicar para ficar tudo mesmo perfeitinho às vezes quando se mete spray um bocadinho mais fica algumas algumas gotinhas notórias e eu não gosto disso e então vou sempre com a esponjinha e assim fica tudo no lugar sem sair do sítio e tudo onde deve estar e assim dura muito mais tempo no final da maquiagem gosto de passar outra vez mas quando coloco o pó gosto de logo de meter o spray fixador para fixar melhor a minha maquiagem vou então aplicar aqui o blush eu vou aplicar o blush também com a Beauty com a Blendiful se bem que ali no site não diz nada de blush mas eu vou aplicar aqui se é pó se espalhou o resto também espalha de certeza o blush vou utilizar o blush que eu adoro este da Laura Mercier o Spice Cider o blush claro se espalhava os outros pós também tinha que espalhar bem este vejam e fica muito mais concentrado com menos pó do que se fosse com um pincel vejam adoro esta cor é super bonita adoro este blush vejam quando eu toco fica assim concentrado eu vou aplicar e depois vocês podem ver já vos mostro como é que fica depois a esponja vê sai quase tudo parece que é tipo um carimbo fica aqui assim que metemos na nossa pele não fica muito agarrado à esponja é perfeito e a nossa pele só nos falta mesmo o iluminador que aqui diz que é com o pequenininho portanto vamos então experimentar o pequenininho não é eu vou utilizar dois vou utilizar em pó e em creme que é para ver realmente como é que resulta de umas coisas e de outras e assim temos melhor noção portanto em pó vou utilizar aqui o iluminador da The Balm o Mary Luminizer este aqui e vamos então aplicar ele não é um mega iluminador ou seja daqueles que nos deixam completamente cegas mas também podem sempre colocar mais mas é super bonito eu adoro eu não sou muito de iluminadores em creme nem nada disso por cima de pó faz-me um pouco de confusão confesso mas vamos experimentar para ver se isto realmente é assim tão bom então ou se eu que não tenho jeitinho absolutamente nenhum ou pronto ou isto não é para mim pronto mas ele espalha bem eu creio que tem um bocadinho mais dificuldades a espalhar por menos este Jelly Beam eu não tenho outro também do que em pó em pó ficou muito mais perfeitinho creio eu aqui ficou além de ficar mais borrante mas também é do produto parece que aqui não espalhou tão bem e eu espalhei logo não deixei secar nem nada portanto não está mal mas podia estar melhor vou então aplicar o resto que eu tenho aqui de Jelly Beam no resto do meu rosto para ver como é que reage mas pronto agora aqui no nariz e isso até ficou mais ou menos de qualquer maneira gosto muito mais gostei muito mais da aplicação em pó estou curiosa para ver como é que isto funciona para tirar a oleosidade mas depois aqui embaixo na caixa de descrição deixo o que é que achei desta para retirar a oleosidade já aplicámos os pós todos tudo o podíamos aplicar com a Blendifold e com a Mini Blendifold portanto eu vou acabar o resto da minha cara e depois já volto para dar a minha opinião final sobre estes dois produtinhos já acabei a minha maquilhagem e vamos então às conclusões finais sobre estas duas Blendifold vamos começar aqui pela mais pequenina que é mais fácil ela realmente é mais firme que a outra mas não menos suave ela é muito pequenininha o que sim eu compreendo que dê mais jeito para fazer aqui o iluminador ou para retocar durante o dia eu ainda não retoquei porque acabei literalmente de fazer a minha maquilhagem portanto ainda não preciso ela é assim no formato de coração e dá muito jeito para fazer aqui esta parte aqui do nariz estou muito curiosa para ver como é que depois se vai como é que depois fica a nossa maquilhagem se fica boa na mesma se precisa de algum retoque se basta mesmo só isto portanto estou curiosa ainda não posso dizer nada em relação a isso porque não experimentei mas já sabem que vou deixar aqui em baixo na caixinha de descrição para vocês poderem ver portanto toca aí e vejam lá está estou a reparar agora aqui na nossa blendiful reparem a quantidade de produto que está nela agarrado e tenho em atenção que eu utilizei para primer base corretor pó translúcido blush contorno em creme portanto eu utilizei para quase toda a minha maquilhagem menos para os olhos e para os lábios de resto isto foi o que ficou na blendiful ou seja quase nada em termos de absorção isso espanta-me completamente em relação à cobertura de aumentar realmente aumenta um pouco a cobertura mas eu da maneira que eu faço na na beauty blender eu meto sempre na cara primeiro espalho e depois é que vou lá notei ligeira diferença na cobertura é um bocadinho mais alta mas nada não era o o que me faria é só comprar esta 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 blendiful esta esponja no entanto não tenho nada a apontar espalhou super bem em questão de tempo esta é muito mais rápido de aplicar do que esta porque literalmente é só nós pegarmos na esponja e fazermos assim e quase como se estivéssemos a limpar a nossa pele portanto em certos sítios sim é preciso fazer um movimento de pancadinhas por exemplo aqui debaixo dos olhos pelo menos no meu para tirar os riscos foi só onde eu fiquei com riscos foi realmente debaixo dos olhos e na pálpebra no nariz está tudo impecável nunca tive um nariz com uma maquilhagem tão bonita mesmo com a maquilhagem que me fazem nas lojas de maquilhagem portanto o meu nariz está impecável não está com aquelas aquelas partículazinhas de base a mais num sítio e no outro não eu tive que recorrer também aqui às batidinhas de lado para espalhar o corretor mas isso não me incomoda absolutamente nada porque eu também faço o mesmo movimento com a Beauty Blender portanto em relação ao preço estas duas custam 18 dólares portanto para duas esponjas 18 dólares é um preço super competitivo esta Beauty Blender me custou 18 euros e qualquer coisa portanto 18 dólares pelas duas eu creio eu creio que fica abaixo um bocadinho de 17 16 euros não faço ideia mas é por aí o que é que eu tenho a dizer mais sobre isto neste momento que adorei pronto agora só que eu continuar do uso é que vou saber a única coisa a única coisa que me falta ver é realmente em relação à lavagem se é fácil de lavá-las se é fácil de secá-las e se a qualidade da esponja fica igual depois de lavar portanto é isso que eu vou fazer a seguir em relação à sua performance adorei por mim aquilo que fez na minha pele eu recomendo imenso e vocês puderam ver tudo comigo portanto não tinha como não recomendar este produto vamos agora lavar aqui a Blendiful e volto já para vos mostrar depois de lavada portanto está aqui a Blendiful lavada completamente lavadinha como vocês podem ver já está seca também portanto em relação à textura depois de lavar e secar não altera nada continua na mesma suave está igualzinha agora cheira ao produto portanto eu lavo sempre as minhas esponjas e pincéis com sabão azul e branco sempre e sai sempre a sujidade toda e podem ver que é verdade eu não lavo os meus pincéis e esponjas com outro produto portanto não faria sentido utilizar também nesta tenta lavar com água fria com água fria a sujidade não sai portanto quer dizer sai superficialmente mas assim que meti água quente e meti o sabão azul e branco por cima saiu a sujidade completamente notava-se mesmo na água depois de lavada fica completamente igual a como veio eu não lavei a bocadinita podem ver que era para verem que realmente lavei e que não era eu no início do vídeo ou qualquer coisa com a esponja totalmente limpa para falar bem portanto não podem ver que está mesmo lavadinha porque esta continua toda suja portanto conclusão das conclusões eu recomendo muito estes estes produtos até porque eu gosto muito de utilizar a esponja de veludo normalmente para aplicar o pó portanto isto é tudo em um o que é perfeito pessoalmente parei de férias é perfeito para o dia a dia porque é mais rápido não tenho nada mesmo a apontar portanto recomendo imenso e pronto chegamos ao fim deste vídeo já há muito tempo que eu não vinha aqui fazer um vídeo para vocês tinha bastante saudades de vir aqui mas vou tentar agora se tudo correr bem não há de falhar nenhum sábado de qualquer das maneiras sábados às 10 já sabem que agora vai haver vídeos como hoje e quartas-feiras no blog também posts e ou vídeos portanto não se esqueçam então de subscrever o canal ativar o botão de notificações e deixar o like no vídeo deixem também aqui nos comentários todas as vossas opiniões sobre o que viram se já viram outras maneiras de utilizar se já utilizaram se não gostaram se querem mandar vir mas ainda não mandaram se já mandaram e já experimentaram enfim deixem-me tudo aqui nos comentários para eu poder ver as vossas opiniões também e pronto é tudo o que eu tenho a dizer sobre a Blendiful e espero-vos ver aqui no próximo vídeo Tchau